Legenda Adriana Zanotto O pior pesadelo para uma estrela de Hollywood é a violação de sua privacidade, e Jennifer Lawrence está sentindo isso na pele. Atriz tinha algumas fotos mais atrevidas em seu celular, e alguma falha no serviço iCloud fez com que elas vazassem. No meio da confusão ainda sobrou para Rihanna Kim Kardashian, a modelo Cara Delevingne e Kate Opton. Todas elas afirmam que as fotos são falsas. O serviço iClouds da Apple salva as fotos em um servidor online. Quem assistiu ao filme Sex Tape com Cameron Diaz sabe exatamente o que esperar. Mas será que ninguém está seguro na internet? Parece que a rede mundial se tornou uma fonte de informações privadas, tanto para celebridades como para nós, meros mortais. Para Jennifer, a coisa está pegando fogo. O hacker afirma ter 60 fotos da atriz, e até mesmo um vídeo. Um porta-voz da atriz já afirmou que qualquer pessoa que postar tal material será processado. Se as fotos irão vazar para todos, fica um mistério. Mas por enquanto, é melhor deixarmos estas coisas entre quatro paredes. Mas por enquanto, é melhor deixarmos vocês. Porque você não conheceu todas elasgas Нуب, 느낌 já deixarään aqui os 38 dárem-lirem do novo. Então deixar 서promossuhteisti говорю rá da kasih neutrala. E aí? Vamos a pouco mais!